O entendimento sobre as facções criminosas, como a atuação, a expansão e o enfrentamento a este movimento social contrário ao Estado, está condensado em um livro que será lançado logo mais à noite. Entre os autores está o promotor de justiça, Rômulo Cordão, que conversou com nossa equipe sobre o tema e reforçou o convite. O fenômeno social das facções criminosas tem se expandido no litoral do Piauí. Como um fenômeno social, político e jurídico complexo, as facções foram alvo do trabalho que constituiu o livro Facções Criminosas, Análise Jurídica e Estratégias de Enfrentamento, de autoria do promotor de justiça Rômulo Cordão e William Luz. A obra será lançada hoje, às 19h, no auditório da FIEP, que fica no terceiro andar, no centro de Parnaíba. O livro foi amadurecido a partir da nossa experiência aqui em Parnaíba, da necessidade de se estudar, se entender, se aprofundar, até para se pensar em propostas, em proposições de resolução, de minimização desse fenômeno criminoso. As facções criminosas, infelizmente, têm uma realidade no país. Há duas facções que têm uma rivalidade a nível de país, mas depois surgiram outras. E com esse crescimento dessas organizações criminosas, aqueles locais que anteriormente eram considerados tranquilos, rincões onde se reinava a paz, porque tais facções eram, digamos assim, restritas àqueles grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente chegaram até essas localidades. Um exemplo é Parnaíba. Então, daí veio a necessidade, a urgência de se tratar do tema, de se pensar no tema, porque é um tema que impacta diretamente na vida dos cidadãos, de todas as pessoas, e que nós, como operadores do direito, temos que entender, compreender, para bem poder procurar meios de lutar contra esse problema. A ação das facções criminosas são um movimento contra a soberania do Estado, devido à invasão territorial e implementação de regras próprias. As facções criminosas são consideradas organizações criminosas do ponto de vista legal, porque ali há uma junção de pessoas com distribuição de tarefas, com uma hierarquia estabelecida, com a finalidade de praticar delitos, para obter vantagens indevidas. O grande ponto que eu vejo nessas organizações criminosas, as facções pontualmente, se comparadas a outras organizações criminosas, é justamente esse domínio geográfico. Nós observamos que outros tipos de organizações criminosas, eles se unem e praticam delitos, mas não há ali a tomada de um território. E, em relação a essa criminalidade específica, há esse enfrentamento contra o Estado. O poderio econômico das facções criminosas é um dos pontos fortes deste movimento e que precisa ser atacado pelas forças de segurança. Todo crime, ele procura, ele tem como escopo a vantagem, uma vantagem indevida. As facções não é diferente. O escopo é a vantagem patrimonial, através da venda de drogas, através de assalto a crimes contra o patrimônio, sobretudo o tráfico de drogas. Então, essa vantagem, evidentemente, obtida por essas organizações criminosas, eles têm esse propósito de tornar essas vantagens lícitas. E aí vem a questão da lavagem de dinheiro e capitais, que é justamente esse mecanismo utilizado por essas organizações de transformar o fruto ou produto do crime em uma vantagem, digamos assim, lícita. E aí há vários meios, métodos de lavagem nesse sentido sempre, de esse capital voltar ao mercado de forma lícita para que essas pessoas, digamos assim, evoluam o seu patrimônio. A obra Facções Criminosas, Análise Jurídica e Estratégias de Enfrentamento é uma importante literatura para entender esse movimento social contrário à soberania do Estado. É uma obra que pode ser acessada por qualquer pessoa, não tão somente pessoas do mundo jurídico, até porque é um fenômeno que impacta a todos. Às vezes, as pessoas de forma até ingênua dizem assim, não, essa briga de facções, como está havendo aqui em Parnaíba, se trata de dois grupos que estão ali, digamos, se matando, e isso não me atinge. Só que isso não é verdade. Nós sabemos que há efeitos colaterais. Há pessoas que nada têm a ver, que nada têm relação com a criminalidade. E esses grupos, quando dominam o território e enfrentam o Estado, colocam em xeque o próprio direito das pessoas de ir e vir, das pessoas de se expressarem. Além do que, isso acaba evoluindo até para uma extorsão de comerciantes, de pessoas. Então, é um fato que indistintamente ataca a todos, a todas as classes sociais, a todas as classes sociais, a todas as esferas. Então, a obra tem esse mistério de explicar um pouco desse fenômeno e ela é, como eu disse já, ela é aprazível a todos que queiram entender um pouco esse fenômeno.